Alex, eu já disse pra você, faz coisa salgada, é bem melhor que... Quer dizer, doce, coisa doce, é bem melhor que salgado, cara. Não, você já entrou na minha, que salgado é 30, 50, 100 melhor do que doce. Hoje... Amigo, você não consegue viver com doce, todo mundo. Claro que eu consigo viver com doce, meu filho, você come um chocolatinho, e você consegue viver só com salgado. Amigo, você é um arroz, você é um feijão, você é uma carne. Não, mas sem um brigadeiro, sem um batãozinho, entendeu? Aquele batãozinho da lojinha que você compra, sabe pra comer chocolate? Nossa, sem contar, Alex. Sem um churro. O herói é bem melhor que o herói. Não, agora vamos lá, Batman ou Homem de Ferro? Vamos fazer alguma coisa hoje? Quê? Homem de Ferro? Homem de Ferro? Homem de Ferro? Sim, 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 calma aí, só um minuto, a gente tá discutindo aqui. Mas olha só, botando nosso jeito de salgado, o salgado é horroroso. Ele é rico, milionário, ele voa. Batman também é rico, milionário, ele voa, ele também tem a batica velha, entendeu? Ah, ele tem o batica velha, entendeu? Ah, ele tem o batica velha. Calma aí, coelho, a gente tá conversando também, tá ficando com o sócara. Não, sorvete é bem melhor que essa aí. Açaí é 30 vezes melhor, sorvete é melhor, sorvete é melhor, sorvete é melhor, é bem melhor sorvete. Ah, pelo amor de Deus. Não, não vou sair da tua casa, olha, eu passei literalmente uma semana. Gente, o Gui tá brigando comigo hoje, sabia? Olha, quem foi com ele? Ah, nossa, alguém tá me escutando pelo menos, uau. Milk Shake é bem melhor que essa aí. Milk Shake é bem melhor. Olha, bom. Coelho, expulsa aí da minha casa, agora. Como assim expulsar? Não, eu concordo com ele, uai. Ah, sai da minha casa, vocês dois. Só, estou maluco, velho, estou maluco, estou maluco. Alex, Alex. Eu estou maluco, velho, sai depois de mim. Mas voltando no assunto do Batman. Mas vocês vão estar discutindo pra sempre? É que quando a gente pega uma discussão aí, a gente fica até amanhã. Ah, eu tô percebendo. Olha, é o seguinte, Alex. O Batman, se ele usar a capa, ele vira o Homem de Ferro. Ah, mas feijão por cima ou por baixo? Super bem, é bem melhor. Feijão por cima. Ah, pela primeira vez na minha vida, eu tô vendo feijão por cima. Não, eu acho que por baixo fica melhor, né? Que você mistura. Come! Não, não, é por cima, gente. Não tem como não, é por cima. É por cima, isso daí não tem como não. Tá bom, para a gente discutir. Ai! Nossa senhora, eu cansei. Vocês ficam discutindo o tempo todo pela mesma coisa. Calma, calma, meu filho. Oxi, deu típica, grita. Nossa, calma, você tá brava. Calma. O que que é isso? Calma, calma, calma. Eu tô parada, eu tô parada sozinha aqui. Calma, respira, respira. Eu sei como dar um jeitinho nisso. Como? Como? Com um joguinho. Eu vou pedir ajuda pra alguma pessoa rapidinho. Ah, o que que ela vai fazer? Tô bem curioso. Mas voltando no nosso assunto aqui, eu acho... Já, 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 olha, olha, nem vem. Bob Esponja é bem melhor que Phineas e Ferry. Não, aí eu falei demais. Não, eu não vou ter falado. Não, eu deixei que... Não, eu não falei não, não falei não. Não, eu não vou ler não. Não ouze falar do meu Bob Esponja aqui. Não ouze. O que que você falou? O que? Refaz. Não, eu não faço. Phineas e Ferry é melhor que Bob Esponja. E? Aham. Phineas e Ferry é melhor que Bob Esponja. Coelho. Não, eu vou casar mica. Vou lá na casa mica pegar uma... Tá, vamos logo, gente. Bora, gente. Tudo pronto. Vamos, vamos, vamos. Ah, onde é que é, gente? Tá. Pronto, agora é só escolher, já que vocês estão discutindo tanto com isso. Mãe, quantos dias teve tempo para arrumar isso aqui, minha filha? Ah, faz só um pouquinho de tempo. Eu pedi ajuda de uma pessoa. Muito legal. Tá bom. É só eu escolher? Eu não quero nem perguntar quem que foi. Tá bom, olha. Nossa, eu estou agora com o dedo peçando. Super-herói, vilão. Tá, ó, vamos lá. Vilão. Não tem regra. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Super-herói. Mas... Mas aí tem uma regra, entendeu? Tem uma regra. Se o super-herói acabar capturando você, você está regrado, entendeu? Você vai querer... Mas aí se o super-herói prendeu-se de novo, você... Tá bom, a gente está entrando na discussão de novo. A gente está entrando na discussão de novo. Tá, eu vou escolher o meu. Eu vou naquela parte lá onde... O que que eu mais combino? Eu vou nesse. Eu combino mais com o vilão. Vilão? Aham, eu combino com o vilão. É, bem a cara dela mesmo. Nossa, amigo. O que foi? Ó, também. Tá. Deixa aqui, ó. O que foi? Olha, eu estou com... Olha, gente, eu fiquei bonita. Olha, o capuz dela ficou preto. É o teletub? O capuz dela ficou preto. Ficou darkness. Darkness. Abasta a cabeça assim, rapidinho. Pera aí. Tá ao contrário. Pra outro lado. Como assim, ao contrário? Ah, eu estou ao contrário. Do mal. É ver se é pra frente ou é pra trás. Ai, ai. Oh, o que que é isso? Pera, é? Toma aí. Legal, eu gostei disso. Toma aí. Toma aí. Oh. Que legal, bota. Alex, a gente precisa aprender. Alex, vira. Uau. Alex, que legal isso. Ele tem o poder de gelo, olha que legal. Da hora, da hora. Tá. Pode sugar seu sangue. Ai. Ai, eu sou do mal. Ai, ai. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Alex, você que tem um senso de direção, pra onde que é? Ai, mas... Ah, não. Não, não foi isso daqui, não. Oh, na moral. Eu dei desse. Ai, que bom, não foi isso. Ai, 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 ai. Foi. Olha. Ela é boa nessas coisas. Não foi, não. Não, mãe. Não foi. Ah, mãe. Ufa, foi por pouco. Tá, Alex, qual é o senso de direção? É pra cá? Vamos embora. Eu vou pro próximo. Aqui. Ué, eu também perdi. Doce ou salgado. Eu também perdi. Eu perdi. Eu perdi. Ela também perdeu. Tá, a gente pode escolher o doce salgado? Ai, eu entro. Agora é a briga infinita. Ou doce ou salgado. E aí, pessoal? Doce é bem melhor. Nossa, quanta coisa. Você tem que concordar com isso. Mas você vai escolher doce? Não, mas... O que foi? Opa! Tá invertido. Tá, eu acho que eu vou escolher doce. Pera. Calma. Mas você é doce que vai escolher. Isso aqui vai ser doce. Tá bom. Doce também. Vai escolher doce também? Todo mundo vai escolher doce? Mas você não tava até agora. Mas peraí. Bote de chocolate. Eu não tô ganhando nada. Eu não tô ganhando nada. Oh, mas... Oh, oh. Eu vou pegar uns desses daqui. Eu vou comer uns daqui. Gostoso. Oh, Alex. Mas, amigo. Agora, já que... Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Nossa! Você também tá ganhando um monte de chocolate. Chega. Não para nunca. Delicioso. Não para nunca. Eu ganhei uma barrinha de cereal aqui. Essa daqui me dá um monte de doce. Acho que a gente precisa ir pro próximo. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. É aqui. É aqui. Cachorro. Olha isso! Você precisa ir pro próximo. Isso o quê? Pra parar? Entendi. Não, é pra parar. Cachorro ou gato. Ah, eu prefiro au au. Eu prefiro minhar. Eu prefiro minhar. Ah, é. A minha é fácil. Vamos falar. Ah, eu prefiro gato também, gente. Eu prefiro minhar porque eu sou um gatinho. Ah, uff. Oi, eu virei um gato. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Eu sou gatinho. Que que um gatinho. Oh, mãe. Você virou um gatinho. Oh, virou um gatinho. Que fofinho. Ai, ruff? Ai, ruff. 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 Agora, o cachorro com atrás do gato, né? Menino, eu vou atrás do gato. Chega, chega. Tá, a gente já sabe quem escolheu, né? Mas eu acho... Gente, eu não sei qual escolheria. Gato, cachorro. Tá, a gente escolheu cachorro. Vambora. Toda certeza seria. Ah, não. Uau, gente. Que legal isso. Congelado ou queimado? Provavelmente é a nossa morte, né? É, seria qual que você morreria, né? Qual você escolhe? Ah, caramba. Você quer morrer congelado? Eu acho que eu prefiro congelado. Vamos lá. Vamos montar aqui uma coisa. Se morrer congelado, você vai morrer com o tempo. Com fogo, vai queimar por dentro e depois por fora. Por fora e depois por dentro? Não, por fora e por dentro. Cara, eu até já sei que eu vou escolher. Eu acho que eu vou escolher esse daqui. Mas vai morrer congelado. Eu também prefiro congelado. Eu prefiro congelado. Isso de curto, filho. Alex, vem pra cá. Alex, descongela a noite. Descongela a noite aqui. Eu mando fogo, eu mando fogo, eu mando fogo. Me descongela aqui. Tá bom. Descongela a gente. Descongela. Chega perto, chega perto, chega perto. Uuuh. Tá descongelando. Ok, ok, ok. Ok, ok. Descongela, descongela. Ai. Valeu. Alex, vem cá. Entra aqui. Entra ali. Entra um pouco ali. Vai lá. Sopra essa sopra. Entra um pouco ali dentro. Sopra. Mas fica parado. Não tô conseguindo. Nossa, mãe. Legal. Ficou bonito, hein, mãe. Acho que ficou mais bonito. Tá bem mais bonito. Eu gostei de você assim. Só um. Cheiro de queimada. Nunca me senti tão bem, mãe. Oh, mãe. Ai, cheiro de banana queimada. Que que eu tô fazendo, hein. Cheiro de queimada, hein. Nossa, que cheiro de queimada. Cheiro de banana queimadinha, é uma gostosinha. Oh, ainda tô com chocolate. Cheiro de galinha queimada. Galinha. Galinha. Não. Não entendi. Cheiro de galinha. Nossa, gente. Vamos por cima. Pera, pera, pera. Sopa de novo, sopa de novo, sopa de novo. Oh, valeu. Não, mas. Ô, Alex. Vamos pro próximo. Que que você vai falar, amigo? Eita. Eita. Hum, bumbum grande ou fica no Niko. Ah, tem um bumbum grande ou fica no Niko. Um bumbum grande ou fica no Niko. Pode ter bumbum ou fica que nem a Niko. Assim, eu quero... Eu acho que é um fio... Assim, eu tô em dúvida. Porque ficar no Niko é muito horroroso, entendeu? Vê se é pelo lado positivo. Se você ficasse no Niko, você conseguiria escutar a conversa dos outros sem os outros estar vendo você. Nossa, mas você ficaria no Niko. Mas ninguém ia estar te vendo. Sem contar que você pode, né, pegar as coisas escondidas e ficar no Niko, né? É, isso aí. Eu prefiro ficar no Niko. Ah não, eu já vou adiantar minha academia. Não precisa malhar os glúteos, né? Já, eu já adianto minha academia, já fico só. Não precisa... Nossa, mas... Ah, que bumbum. Cadê a coelha? Não tô enxergando ela. Coelha. Coelha. Que balha só dentro de mim? Nossa, porra, eu quero falar um piano aqui, por favor. Eu também quero assar um pequenino assim. Nossa... Melkurha. Ela ficou... Que balha só dentro? Ei, eu quero voltar. Volta. É, se eu for falar, tem que passar pra próxima fase. Peraí. Volta. Acho que não tem como voltar. Que balha só dentro? Ela ficou com... Olha também no meu bumbum. Alex, aperta. Alex, aperta. Nossa senhora. Gente. E o bumbum? Não tem como. Só para passar para o próximo. Sobe aqui, vem cá. Sobe no Alex. Levanta ela, Alex. Levanta ela. Não, me volta. Eu quero que volte. Não, tem como voltar, minha filha. Próxima fase. É a próxima fase. Sobe. Olha a esquerda, bota canela. Vem, Alex. Vem, Alex. Vem, vamos para o próximo. Ai, terrepia, terrepia. Vem aí. Vai. Ué. Acabou. Ué, mas já? Não tem nem na sua ideia. Não gostei de ficar pequena não, hein? Na moral. Mas isso não é... Ô Coelha, peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Você fez esse joguinho para resolver essas coisas. Para definir qual que é qual. Mas isso não adiantou nada, entendeu? E o Alex ainda continua com a mesma opinião. Mas claro que a mesma opinião vai ser que a mesma opinião é melhor. Gente, cada um tem a sua opinião, ué. Não tem como mudar isso. Eu só queria que a gente brincaia com o povo. Não, não é não. Ô Coelha, sabe o que é o Orlando bom? Eu ainda tenho meus poderes de herói. Ah, que engraçado que eu não tenho. Meu sumiu. Ele tá indo ali para casa. Você sumiu? Não, peraí, 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 peraí. Na moral. Tirou a alegria de Occião. Não tenho mais. Sumiu? Com quem que tu foi ver isso? Com quem que tu foi ver isso aí? Eu não fui ver nada, ué. Com quem? Como assim? Com quem você falou para ver esse joguinho? Ah, entendi. Eu fui falar com o... Sabe, né? Aquele poderoso e baixudinho, o Maguinho. Não. Entendi. Você não falou que eu e o Alex está devendo uma para ele, não, né? Nada. Não. Eu jamais faria isso. Vamos comer alguma coisa? Vamos, vamos. Ô, Alex. Alex. Chora. Amigo, faz alguma coisa para nós comer, só que tem que ser salgado. Ai, concordou comigo? Na verdade, doce. Faz doce. Não, salgado. Minha coisa, valeu. Doce. Ai, meu Deus. Faz brigadeiro para nós, cara. Faz brigadeiro para nós. Na moral, faz brigadeirozinho. Tá bom. Você faz salgado. Tá bom. Você está no meu telhado, na minha luz. Você está em tudo aqui. Você sabe que eu passar uma semana aqui, então faz isso agora. Batman é bem melhor que o Homem de Ferro. Faz logo, salgado. Homem de Ferro é multimilionário. Batman é multimilionário, bem melhor que ele. Vou fazer uma briga aqui.